O dado registrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás assusta. Entre julho e outubro deste ano, 20% dos flagrantes de furto registrados em Goiânia foram dos chamados furtos famélicos, que é quando alguém subtrai algo para atender a necessidade básica e urgente. Como quando uma pessoa furta algo para matar a fome ou um remédio necessário. Seria um caso a cada cinco dias, aproximadamente, de uma pessoa que é presa em flagrante por estar furtando esse tipo de produto. A gente percebeu um aumento do volume de atendimento, sabe? O que leva a gente a crer que essa circunstância, que o mundo como um todo passa, o Brasil em específico também, que isso levou mais pessoas a uma situação de vulnerabilidade e que, de fato, a gente também não pode dissociar que vários crimes, eles têm uma influência enorme do meio, das condições em que a pessoa vive, das condições em que ela se encontra. Especialmente esse crime que a gente está tratando, o furto para comer. O furto famélico não pode ser confundido com outras modalidades criminosas, como, por exemplo, o furto simples, que é subtrair coisa alheia móvel, ou mesmo o roubo mais grave, que é mediante violência ou grave ameaça. A conduta não está tipificada especificamente na lei, mas já é entendimento antigo, tanto dos tribunais superiores como da doutrina. O que é o furto famélico? É quando uma pessoa se vê ali na extrema necessidade, seja de um alimento, um item de higiene, um remédio, algo de saúde ali de primeira necessidade. São pessoas que, para matar a própria fome ou a de familiares, muitas vezes furtam uma bolacha, um macarrão ou mesmo um litro de leite. Você acha que isso justifica? Não, só não precisa nem responder, porque as coisas estão difíceis, né? Eu nunca passei fome para a gente poder se colocar no lugar do outro. E o outro lado da moeda, você acha que justifica alguém ficar preso porque roubou dois litros de leite? Não. Ele tem que pagar, mas ele vai trabalhar um dia no supermercado, onde ele roubou. Errado, né? Mas aí tem o outro lado da moeda, você acha que justifica alguém ficar preso porque roubou, por exemplo, dois litros de leite, três pacotes de macarrão? Ah, eu acho que não, porque está necessitado, né? Porque muitas vezes não arruma emprego, né? É um problema que tem vários fatores e a gente vê que muitas vezes para essas pessoas, o primeiro contato que elas têm com o Estado se dá através do Estado penal, né? Então, assim, a gente vê que é um problema que poderia ter sido resolvido em outras esferas, sabe? Seja com acompanhamento, destinação em programas de trabalho, de moradia, até de segurança alimentar. Em nenhum destes casos, a pessoa que cometeu o furto ficou presa. Na maior parte das vezes, o Ministério Público, quando vê que se trata de furto famélico, não faz a denúncia. O delegado de polícia também pode usar o princípio da insignificância para arquivar o inquérito, se entender que se trata desta conduta. Ele é um profissional capaz, bacharel em direito, só que eu também entendo o receio de alguns delegados, porque, de fato, existem entendimentos de que eles não poderiam fazer essa análise, de que eles seriam reféns da tipicidade que a gente fala, né? Eles só, basicamente, recolheriam a pessoa e encaminhariam para o Poder Judiciário. Mas eu acho que é até um demérito com a categoria. É um profissional absolutamente capaz, igual a doutrina fala, né? Se é insignificância para o judiciário, por que não seria para o delegado? Outro tipo de furto que tem crescido bastante é o de um item de primeira necessidade, mas que também tem subido de preço demais, o gás de cozinha. Em algumas delegacias do interior, as ocorrências estão virando rotina. A conduta não se enquadra no furto famélico. O botijão de gás hoje é um produto atrativo para os criminosos e nós, aqui na cidade de Uruaçu, em especial, tivemos um incremento nos índices de criminalidade, nos boletins de ocorrência, em torno de 50% dessa atividade criminosa. Ou seja, furto à residência com subtração de botijão de gás e também receptação nessa mesma mercadoria. O botijão de gás hoje é um produto atrativo para os criminosos e 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 atrativo para os criminosos. Obrigado.